Boa tarde, então a gente está aqui no espaço de a Feira de Projetos Livres, vamos conversar agora com o Marcos Vinícius, que ele é músico e arte-educador do Instituto Trocando Ideia de Porto Alegre. Marcos, apresenta para a gente um pouco desse trabalho aí que tu faz. Bom, então, nós trabalhamos com diversas oficinas culturais, com jovens, adolescentes, nos mais diversos locais, principalmente a gente procura estar sempre dentro das escolas, que é um local interessante para o jovem frequentar, e também para descobrir novas ideias. Trabalhamos com oficinas com cultura de rua, o hip hop bastante, e dentro dessas oficinas ensinamos alguns instrumentos musicais também, que a musicalização é importante para essa gurizada estar aprendendo a própria matéria da escola, e também para a saúde, para terem mais cultura, lazer também, nas suas comunidades. E apresenta um pouco para a gente desse instrumento musical que tu tem aí, que é um instrumento com sopro, a base de sopro? Isso, é um instrumento de sopro, foi feito em uma oficina hoje aqui, com o pessoal do Trocando Ideia, que me convidou para vir até aqui dar essa oficina, sobre esse instrumento aqui de sopro, feito a partir de garrafa pet e sacola plástica. Ele é como se fosse um kazoo, tem um instrumento que você usa a mesma técnica, mas ele é reciclável. Ele imita o som de um trompete, de um saxofone, chamado por muitos de recixafone, por ser um saxofone reciclável. Também já foi chamado de saxofone da periferia, por não ter custo, então o pessoal que quer tocar um instrumento de sopro e tal, não tem isso, qualquer lugar. E você pode tocar um pouquinho para a gente? Posso tocar um pouquinho para vocês aí, vamos pensar o som aqui. Que som que você faz aí? Sei lá, dá para fazer até o hino nacional, se você quiser, dá para fazer aqui. Vamos fazer aqui no microfone? Pode fazer. Vai lá então. E por aí vai, vai embora, entre mais diversos outros sons, né? Que a gurizada aprende bastante fácil também, é o tema, aquele tema da Pantera Cor-de-Rosa, tocada por diversas orquestras, né? A gente já fez com uma mini orquestra de gurizadinhas, eles fazem lá um... Muito bom, parabéns, Marco. E é bem bacana, você pode tocar também como acompanhamento com a sua banda, com alguns instrumentos, outros instrumentos musicais, ou solando também, né? É bem interessante, uma boa dica também para os temas contemporâneos também, que é a questão de meio ambiente, sustentabilidade também, bem bacana para o pessoal se conscientizar e fazer os seus instrumentos também, praticar a música, a cultura, que é super interessante e bom para todos nós, né? E quem quiser fazer parte do Instituto Ideia, como é que faz? Tem um site que a gente pode encontrar lá, que é o institutotrocandoideia.incosi, né? Incosi, vamos de novo lá, institutotrocandoideia.incosi.org, né? N-K-O-S-I, né, pessoal? Tá bom, então pessoal, fique esperto aí, é uma forma consciente de também fazer uma atividade interessante. Muito obrigado, Marcos, pelas informações, pelo teu trabalho. Para a TV Software Livre, Lucas de Oliveira. Tchau! 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 Obrigado.